Você já reparou que tem gente que parece que tem muita dificuldade de lidar com os próprios erros? Tem gente que tem uma dificuldade brutal de pedir desculpa quando sabe que fez cagada? Mas e os cachorros? Será que o cachorro também tem dificuldade de lidar com os próprios erros? Será que o cachorro também tem medo de ter medo ou tem, sei lá, fica frustrado de se sentir frustrado? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo aqui. Sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy, e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais como é que funciona a cabeça do seu cachorro, se ele tem medo de ter medo, se ele fica frustrado de ficar frustrado, se ele fica ansioso de ficar ansioso. E se errar, é um problema na vida dele. Então pra gente entender e chegar a algum lugar aqui, eu vou direcionar toda a conversa pra responder a seguinte questão. Cachorros têm dificuldade de errar? Por quê? Porque direcionando essa questão dessa forma, a gente vai entender se cachorro tem medo de ter medo, a gente vai entender se eles ficam frustrados de ficar frustrados, e aí vai ficar um pouco mais fácil entender a questão dos erros, e se eles têm ou não dificuldade de lidar com os próprios erros, e se são todos os cães que têm essa dificuldade. Então primeira coisa aqui, cachorro se sente frustrado? Mais do que comprovado pela ciência é que sim, cães sentem frustração. Não só cães, como qualquer outro mamífero que já tenha sido estudado pela ciência. Ótimo, então se mamíferos, eu e você, cães, gatos, cavalos, bois e por aí vai, sentem frustração, então a gente pode subentender também que a punição pode ser sim um problema na vida desses mamíferos. Ou seja, se eu tô tentando ensinar alguma coisa pro meu cachorro, e eu aplico uma punição, isso tenderá a diminuir a motivação desse cachorro pra continuar tentando aprender. Porque na verdade é isso que a punição faz, ela diminui o ímpeto de ação. Então se esse cachorro tá se esforçando pra fazer alguma coisa e obter uma recompensa, e eu vou e aplico uma punição, ele não pensa em termos de certo e errado. Ele pensa em termos de Isso me traz uma recompensa, isso me traz uma punição. Toda vez que eu ganho uma recompensa, eu continuo tentando. Toda vez que eu ganho uma punição, eu paro de tentar. Pois bem, então, a punição sim pode ser externa, mas ela pode ser, por esse exemplo aqui, você já vai entender onde eu tô querendo chegar, pode ser interna. Ou seja, se o cachorro pensar que ele vai receber uma punição, ele já não mostra mais o comportamento. E o fato dele não mostrar o comportamento que poderia trazer uma punição ou uma recompensa, vai gerar nele uma frustração. Ele queria mostrar o comportamento, porque mamíferos têm reações fisiológicas, né, condicionamento clássico, mostram comportamentos, então condicionamento operante, e toda vez que eles têm uma reação fisiológica, e são impossibilitados de mostrar o comportamento decorrente dessa reação fisiológica, existe uma reação fisiológica subsequente, que é o que a gente chama de frustração, mas que poderia ter qualquer outro nome, porque o nome foi meramente uma questão de consenso, de chamar de frustração. Poderia ser, sei lá, caixa de madeira, né, convencionamos chamar de caixa de madeira, o que a gente chama de caixa de madeira, mas a caixa de madeira poderia ter recebido o nome de frustração, e a frustração ter recebido o nome de caixa de madeira. Ou seja, eu tô falando aqui de convenção, beleza? Toda palavra, toda palavra que explica alguma coisa, é uma convenção. Convencionou-se dar esse nome pro negócio. Pois bem, então vamos adiante aqui, que senão a gente não chega em lugar nenhum. Todo indivíduo, então, cujo cérebro percebe a iminência de uma punição, vai produzir, então, um outro tipo de reação fisiológica. Essa reação fisiológica recebe o nome de aversão, e a aversão tem por função produzir o comportamento de evitação. Ou seja, o indivíduo tinha um ímpeto de ação, percebeu que seria punido, esse ímpeto de ação foi interrompido, deu origem a uma nova reação fisiológica chamada de aversão, a aversão inibiu o comportamento que ele ia mostrar, mostrando, então, um comportamento de evitação pra se afastar da possibilidade de punição. Eu te expliquei que cães têm, sim, dificuldade de lidar com os próprios erros. Eles sentem frustração, e eles mostram comportamentos adaptativos pra não ter que lidar com a frustração. A frustração por si só é uma punição? Não necessariamente. Frustração é frustração. A frustração, inclusive, pode ser grande fonte de aprendizado positivo e saudável na vida do seu cachorro, mas isso eu falo nesse vídeo que tá aqui nos cards. Agora, como é que a gente ensina, então, uma vez diagnosticado que o cachorro tem muita dificuldade de lidar com os próprios erros? Que ele não mostra comportamentos, mesmo comportamentos que estão sendo encorajados, com medo de ser punido, com medo de que a consequência desse comportamento seja o acréscimo de uma punição. Como é que a gente ajuda esse cachorro, então, a superar esse medo dele de ter que lidar com os próprios erros? E, portanto, ter que lidar com a frustração. Bom, a primeira coisa, então, é a gente encorajar o erro. Qualquer erro que esse cachorro mostrar, concorda comigo que é um ímpeto de ação? É uma ação que se move numa nova direção? Eu não tô falando de encorajar o cachorro a morder pessoas, por exemplo. Não, não é disso que eu tô falando. Tô falando de um cachorro que, por exemplo, tem muito medo de se aproximar de pessoas, porque no passado ele foi punido quando ele se aproximou de pessoas. Então, concorda comigo que o simples fato de eu deixar ele cheirar o pé dessa pessoa, cheirar a roupa dessa pessoa, já merece ser recompensado? Se até então ele mostrava muito receio, tanto com o comportamento agressivo direcionado a essa pessoa, quanto com o comportamento evitativo, tentando fugir na direção oposta de onde tá essa pessoa? Concorda comigo, então, que qualquer comportamento na direção de se aproximar de uma maneira cautelosa pode e deve ser encorajado? Então, esse é o primeiro passo. A gente tem que encorajar qualquer tipo de erro que seja admissível. Qualquer tipo de erro que seja reforçador do comportamento de evitar pessoas, esse não. Esse tem que ser evitado, mas não é com punição, porque, do contrário, a gente não vai conseguir ajudar esse cachorro a lidar com o erro na hora de se aproximar de uma pessoa, por exemplo. Pois bem, então, a partir do momento que a gente encorajou o erro desse cachorro, é hora de começar a lapidar a forma com a qual esse cachorro se aproxima de uma pessoa nesse nosso exemplo aqui. Mas como que a gente faz isso de uma maneira sistemática? A gente vai começar a observar e recompensar qualquer comportamento que apresente uma melhora mínima e na direção daquilo que a gente considera que é o ideal pra se aproximar de uma pessoa. Nesse sentido, vamos encorajar, então, qualquer erro nessa direção de melhorar o comportamento e desencorajar qualquer erro que volte a colocar esse cachorro na direção de onde ele vinha, na direção do erro que ele mostrava anteriormente. Pra isso, basta oferecer recompensa pra um cachorro que tá caminhando na direção do comportamento ideal e tirar a recompensa quando ele mostra um comportamento que volta a colocar ele na direção de onde ele veio. A partir daí, a gente vai começar a lapidar qualquer novo progresso. Qualquer comportamento que mostre um mínimo progresso é uma lapidação do comportamento anterior. Ou seja, é uma forma de refinar o comportamento e continuar encorajando novas tentativas. E nesse ponto do vídeo, acho que a gente deve concordar que encorajar erro é uma coisa super difícil nessa sociedade extremamente punitiva que a gente vive, né? Eu trabalhei no serviço público, por exemplo, né? Errar no serviço público, meu Deus do céu, não podia errar nunca. Porque cada erro, nossa senhora, mas se você não erra, como é que você vai aprender? Não tem ninguém pra ficar em cima te orientando e te lapidando pra acertar. Então, a consequência de todo o erro no processo de aprendizado era uma punição, era uma advertência, era uma conversa com o juiz, uma semana e meia de conversa com o diretor do cartório, por exemplo, e ficava em cima de você ali ou te punia, te dando tarefas que eram abaixo daquilo que você era capacitado pra fazer porque você errou uma vez. E isso não é só no serviço público, A maioria das empresas trabalha com essa linha de atuação. Errou, meu Deus do céu, é o fim dos tempos. Pô, se errar é errado, como é que a gente vai aprender, né? A gente vive numa sociedade que é errado errar. Isso é muito louco. Então, lapidar também consiste em entregar recompensa pra cada novo comportamento que surge na direção daquele comportamento ideal. Pois bem, depois que eu lapidei esse comportamento, o que eu vou fazer, então, é colocar na rotina. Toda vez que esse comportamento acontecer, toda vez que esse comportamento puder ser encorajado, toda oportunidade que eu puder levar esse cachorro, sabendo que ele poderá mostrar esse novo comportamento lapidado, eu vou incluir na minha rotina pra que esse comportamento ganhe cada vez mais frequência de repetição, pra que esse comportamento possa ser cada vez mais recompensado. Agora, vamos falar das outras questões que ficaram pendentes aqui. Cães mostram medo de ter medo? Sim. E como que eles mostram isso? Cachorro mostra medo de ter medo? Por exemplo, quando ele mostra uma agressividade de forma consistente ao se aproximar de uma pessoa ou na iminência de ter que se aproximar de uma pessoa, ele mostra agressividade, por exemplo, quando existe a iminência de um cachorro se aproximar dele. Um cachorro olhou pra ele e já é iminência da aproximação. Nisso, ele já desempenha ali o comportamento agressivo. O que é o comportamento agressivo? Um cachorro tá mostrando medo de sentir medo. Como é que o cachorro pode mostrar medo de sentir medo, Kleber? Quando, por exemplo, a gente ensina um pouco de autocontrole. Zezinho, fica. Zezinho, olha pra mim ao invés de olhar pro outro cachorro, por exemplo. Toda vez que ele olha pra mim, ele para de ter que encarar aquele cachorro que tá olhando pra ele. Então, ele tá mostrando um pouco mais de qualidade de comportamento, qualidade cognitiva pra processar os afetos que ele tá experimentando. Aliás, o cachorro que tem medo de sentir medo é o cachorro que mais mostra comportamento agressivo. É o cachorro que mais mostra agressividade pra afastar qualquer possibilidade de se aproximar daquilo que ele tem medo ou de deixar aquilo que ele tem medo se aproximar dele. Como que isso aconteceu na vida desse cachorro? Isso aconteceu porque ele foi sistematicamente encorajado a mostrar comportamento agressivo. Vamos pegar o exemplo de cachorros que têm medo de cães. Muita gente fala assim, ah, deixa que eles se resolvem. O deixa que eles se resolvem normalmente é fazer o seguinte, botar o cachorro dentro de um parcão, por exemplo, pegar um cachorro que tá latindo agressivamente na direção de outro cachorro e levar esse cachorro latindo até o outro cachorro. Porque quando ele chega ali perto do outro cachorro, ele para de latir. Por que ele parou de latir? Porque o comportamento agressivo que ele tava mostrando não trouxe a resposta operante favorável. Ou seja, tantos adestradores aí da linha mista e da linha da dominância defendem tanto Pavlov, Skinner e a aplicação de punição que eles mesmos encorajam um cachorro que tem medo pra se aproximar de um outro cachorro, por exemplo. E sem o conhecimento aprofundado, o que eles não percebem é que eles estão sabotando a única resposta comportamental possível de um cachorro que tem medo de se aproximar de outro cão. Ou seja, o cachorro tá claramente mostrando agressividade. O recado mais claro possível é Eu não me sinto confiante pra me aproximar, então eu vou mostrar uma resposta de autoproteção. Não existe melhor defesa do que o ataque, convenhamos. Ele mostra a resposta de autoproteção, a agressividade e a consequência é que ele é levado a se aproximar daquilo que gerou o comportamento agressivo em primeiro lugar. Cara, daí a única opção que esse cachorro tem ou é abaixar a cabeça e fingir que o assunto não é com ele, aceitar que tem um outro cachorro por perto ou ir pras vias de fato e atacar o outro cachorro do qual ele se aproximou. Mas como existe a possibilidade de punição que eu expliquei no começo do vídeo, normalmente a consequência de se aproximar agressivamente de outro cão é que ele vai abaixar a cabeça e fingir que tá tudo bem ali porque ele tem medo de ser punido. Só que ao mesmo tempo ele não vai mostrar o que é interessante pra uma socialização saudável, que é interesse e curiosidade, um pouco de cautela, um pouco de receio, que todos esses afetos combinados vão equacionar, equilibrar as respostas que ele pode dar diante da aproximação de outro cão. Ou seja, vai ampliar as possibilidades de sinais de linguagem comportamental que ele pode mostrar na comunicação com o outro cachorro. E existe a maneira saudável de estimular respostas emocionais de viés positivo e respostas emocionais de viés negativo de uma maneira saudável. Não precisa de aplicar punição num cachorro que já tá mostrando que tem medo de ter medo. Não precisa de aplicar punição num cachorro que já tá mostrando que não quer se aproximar de outro cachorro. O que a gente precisa é estimular, como eu expliquei nas etapas anteriores, curiosidade, interesse, modificação de comportamento, encorajar qualquer comportamento na direção ideal que a gente tá visualizando como ideal. E se você quer aprender a fazer tudo isso, vai rolar o maratona O Melhor Cão do Mundo entre os dias 13 e 17 de junho. Vão ser três aulas ao vivo, online e gratuitas, nas quais eu vou explicar mais sobre as emoções dos cães, mais sobre as fases de desenvolvimento emocional e cognitivo. Vou te apresentar alguns mitos da educação de cães que te atrapalham no seu dia a dia. Vou te explicar por que condicionamento operante, por que condicionamento clássico, que são as ferramentas mais utilizadas na linha de treino misto e punitivo, não são as respostas pra tudo que você tá buscando no relacionamento com o seu cachorro. Vou te explicar as diferenças entre adestramento e educação. Cada uma delas oferece um limite. Se você quer superar todos esses limites, você tem que buscar o que se chama de relacionamento. Eu vou te explicar isso na maratona O Melhor Cão do Mundo. Três aulas ao vivo, online e gratuitas entre 13 e 17 de junho. Pra participar, clica no link que tá na descrição, preenche lá as informações, se cadastra também pra fazer parte do grupo do WhatsApp, que assim você dobra as chances de receber as notificações dos dias e dos horários das aulas. Então é isso aí, espero você no próximo vídeo ou quem sabe na maratona pra gente dar esse passo na direção de construir um relacionamento saudável com o seu cão. Quero te ajudar nisso, só que você precisa fazer a sua parte e acompanhar as aulas. Um abraço e até que se vê lá.